Olá pessoal, tudo bem com vocês? Whey protein e síntese proteica. Vamos bater um papo sério aí sobre suplementação de whey protein e sinalização para hipertrofia muscular. Vamos falar de exercício físico também. Então, eu selecionei alguns artigos pessoal bem interessantes para a gente discutir esse tema. Vamos falar de whey protein, proteína do soro do leite utilizada para a sinalização proteica. Então, nós vamos começar falando aqui de um artigo que foi publicado em 2013 por um grupo de pesquisadores extremamente renomadíssimo no mundo todo. São ícones aí da nutrição esportiva, como por exemplo, Louise Burke e Stuart Phillips, que são bastante estudados já nas graduações, nos cursos da área da saúde, principalmente no que compete à nutrição esportiva. E esse grupo de pesquisadores tiveram como objetivo examinar as diferentes doses de whey protein em um período de 12 horas após o exercício físico sobre a síntese proteica. Então, esse grupo de pesquisadores queriam acompanhar o que acontece com a sinalização no nosso corpo num período subsequente ao exercício. Beleza? Então, olha só. Como é que foi a metodologia do trabalho? Muito importante quando a gente analisa artigo, pessoal, é olhar a metodologia do trabalho. O que significa a metodologia do trabalho? É a história contada do artigo. A como foi conduzido, quantas pessoas participaram, o que foi feito nesse estudo e assim por diante. Nesse caso, participaram do estudo 24 homens jovens e todos eles treinados por pelo menos 2 anos. Então, eram homens experientes com treinamento de força, para que pudessem ingerir 80 gramas de whey protein. Certo? Então, eles fizeram uma divisão de 3 grupos. Fizeram o seguinte. O grupo 1 foi chamado de grupo bolos. Um grupo que tomava 40 gramas pós-treino e 40 gramas 6 horas depois do exercício. O grupo 2 era chamado de intermediate. O grupo intermediário. Esse grupo ingeria 20 gramas de proteína pós-treino e a cada 3 horas 20 gramas de whey protein. Então, olha só, mais 3 doses de 20 gramas para completar os 80 gramas. Enquanto que o grupo pulse era um grupo que tomava 10 gramas pós-treino e a cada 1 hora e meia eles tomavam mais 10 gramas. Houve controle da dieta para evitar o viés da alimentação e não fizeram exercício físico por 48 horas. Então, dois dias antes eles já tinham que interromper o exercício para poder fazer o protocolo do estudo. Ok? Então, as hipóteses dos autores eram as seguintes. Será que tem diferença entre a quantidade de proteína e também os momentos em que ela é colocada especificamente estimulada pelo exercício físico? Era isso que eles queriam tentar entender. Então, aqui está o desenho metodológico do trabalho. Então, aqui 12 horas após o exercício. Então, perceba aqui. Bolos, 40 gramas. Pós-treino, 40 gramas. 6 horas depois. O intermediate 20 gramas a cada 3 horas. Então, foram 4 doses. Enquanto que o pulse, 10 gramas a cada 1 hora e meia. Então, vocês podem perceber que são 6 doses. Ok? Fizeram diversas análises sanguíneas em pontos específicos para verificar aminoácidos circulantes. Nós já vamos falar sobre isso. E também fizeram biópsias para fazer o cálculo da síntese proteína. Ok? Importante falar do exercício que já é uma limitação do trabalho que não foi feito realmente. Um treinamento. E também não foi acompanhado por um período maior de tempo. Foi feito apenas um exercício. Leg press. 4 séries de 10 repetições. A 80% da capacidade máxima de levantar peso. 80% de 1RM. O intervalo de 3 minutos entre as séries. Então, percebam que é um estímulo físico relativamente baixo. Pensando em estimulação proteica. Mas, esse trabalho, então, foi conduzido dessa forma. Agora, vamos ver os principais resultados que foram obtidos em um período de 12 horas posteriores ao exercício. Então, quando termina o exercício, é que começa a cascata de sinalização proteica. Ok? Então, olha só. Esse gráfico mostra os aminoácidos essenciais. Aminoácidos que você não produz. O nosso corpo não tem capacidade fisiológica para produzir esses aminoácidos. Então, nós precisamos comer ou suplementar. Ou as duas estratégias também são viáveis. Nesse caso aqui, pessoal, aminoácidos essenciais, nós temos os famosos BCAAs. Os famosos BCAAs que vocês já conhecem. Daqui a pouco aparece aqui em cima vídeos no canal sobre BCAA. Eu já fiz análise de artigos falando sobre BCAA e síntese proteica. Falando sobre BCAA somado com carboidrato, entre outros. Então, vai aparecer daqui a pouquinho aqui em cima. Beleza? E também existem outros aminoácidos que são essenciais e que participam diretamente da sinalização proteica. Como, por exemplo, treonina, fenilalanina, que são aminoácidos bastante investigados. Pois bem, olha só que interessante. Houve uma liberação maior, num período de até aproximadamente 2 horas. E depois, ali, entre 7 e 8 horas, no grupo que tomou bolos. O grupo que ingeriu 40 gramas de proteína quando comparado a 20 e 10. Tá certo? Então, ou seja, eu tenho mais aminoácidos circulantes pós-treino com a ingestão de whey protein. Certo? A partir do para essa imagem, agora nós temos os BCAAs que estão dentro dos aminoácidos essenciais. Ok? Ou seja, valina, leucina e isoleucina. São aminoácidos extremamente importantes quando a gente fala em exercício físico. E também, olha só, o grupo bolos teve um aumento desses aminoácidos circulantes no período de aproximadamente 2 horas. 7, 8 horas, igual a imagem anterior. Agora, a leucina. A leucina que é um aminoácido fundamental para o nosso labirinto da síntese proteica. Um aminoácido extremamente energético. Um aminoácido fundamental, então, quando a gente pensa em exercício. Esse aminoácido esteve circulante por um período de até quase 4 horas e depois, de novo, num período ali de 7 a 8 horas. Com a ingestão de 40 gramas, quando comparado com a ingestão de 20 e 10 gramas. A justificativa dos autores para esse fato ter ocorrido se deve à ingestão propriamente dita do e-protein. Ou seja, 40 gramas. Então, muito óbvio, pelo menos na visão deles, que 40 gramas, que é o dobro de 20, e é 4 vezes mais do que 10 gramas, eu vou ter um aumento desses aminoácidos. Entretanto, é importante falar que esse aumento foi significativo, como mostra aqui nas imagens. Se eu tenho leucina, galera, por um período de quase 4 horas circulante, isso significa que existe, então, uma possibilidade maior de aproveitamento da síntese proteica. Então, em termos de liberação de aminoácidos, 40 gramas se torna mais interessante nas primeiras horas e depois de um pico de 6 até 8 horas, aproximadamente. Muito bem, então, quer dizer que 40 gramas é melhor do que 20, que é melhor do que 10? Vamos lá, não é bem assim que funciona. Vamos continuar analisando esse estudo. Olha só. Essa imagem é bem bacana. Essa imagem fala sobre a síntese proteica. A síntese proteica que é feita relacionada com as biópsias. São feitos os cálculos de acordo com as biópsias. E aí nós temos, então, esse marcador, que é a sinalização proteica. Então, percebam o seguinte, olha só. Independentemente se foi 40, 20 ou 10 gramas, já houve um aumento da síntese proteica com o uso do whey protein. Quando comparado ao repouso, certo? Aí você pode me perguntar, não pode ter sido do exercício? Provavelmente não foi do exercício, porque o exercício nesse trabalho não foi suficiente para estimular a síntese proteica. Ele auxiliou, mas não teve um marcador inflamatório acentuado para isso acontecer. Ok? Bom, mas olha só que bacana. Aqui tem o período de 1 a 4 horas. Aqui nós temos o período de 4 a 6 horas. E aqui tem o período de 6 a 12 horas, fragmentado no trabalho. O que significa, então, essas informações? Olha só. No período 4 a 6 horas e no período 6 a 12 horas, o grupo que ingeriu 20 gramas foi o grupo que teve o maior aproveitamento de síntese proteica. nesses pontos específicos. Olha só que bacana isso. Ainda, para complementar essa informação, os autores juntaram todo o período de 12 horas subsequente ao exercício. O que eles encontraram, então? Eles encontraram que o grupo que fez a ingesta de 20 gramas pós-treino de 3 em 3 horas teve uma maior sinalização proteica. Beleza? Agora vocês entendem, pessoal, por que que, por exemplo, nutricionista, nutricionista do esporte, ele precisa conhecer o exercício físico, trabalhar junto com o profissional de educação física, e entende por que que ele coloca o suplemento e o alimento de pontos específicos nas horas que são subsequentes ao exercício físico. O suplemento, por exemplo, para se ter uma maior liberação de leucina, de aminoácidos de cadeia ramificada, que são os BCAAs, de aminoácidos essenciais, porque o spike, ou seja, a liberação é bem mais alta. E depois o alimento, nas horas subsequentes, para que você consiga manter essa liberação em altos níveis por um período maior de tempo. Então é isso que a gente tem que concluir com o trabalho acadêmico. Não é negar tal coisa ou aprovar tal coisa. Não é isso. São ferramentas que os profissionais da saúde utilizam para potencializar aquilo que você espera ganhar com a alimentação e com o exercício. Bom, então quer dizer que 40 gramas é melhor que 20, melhor que 10? Não é isso que o artigo aponta. O artigo aponta que dependendo do momento que você trabalha com a ingestão de proteína, existe um aproveitamento maior. Olha só, essas imagens aí assustam um pouco, porque é bioquímica, né? Bioquímica sempre dá uma assustada por causa das terminologias. Mas olha só, eu gosto de fazer o seguinte comparativo. Síntese proteica, sinalização para crescimento muscular, por exemplo, é como se fosse um labirinto. Lembra quando você tinha que descaderninhos na escola? Você levava para a escola, você ganhava do seu pai, da sua mãe, do seu amigo, da sua amiga, e tinha lá um labirintozinho que tinha um bichinho, um bonequinho, uma comidinha. Lá no final você tinha que contornar o labirinto com um lápis, que só existia um caminho para chegar até aquele objetivo. Pois bem, a síntese proteica, fazendo uma analogia, é mais ou menos dessa forma. Ou seja, eu preciso ter estímulos adequados, eu tenho um caminho para ser seguido, para chegar lá no RNA mensageiro, transcrição, tradução, nova proteína. E essas imagens que vocês estão vendo aqui, por exemplo, via de AKT, via P70S6K, a via de Emitor, que eu tenho certeza que vocês já devem ter ouvido falar, a via de Emitor, que está muito relacionada com o treinamento de força, alta intensidade, fase excêntrica do movimento, e assim por diante. Perfil inflamatório, perfil endócrino, tudo vinculado a essas questões. Por isso que o exercício é extremamente importante para a sinalização proteica, para você melhorar a sua composição corporal. Nesse sentido, pessoal, as dosagens do whey protein, principalmente de 20, 40 gramas, foram importantes para que tenha sido, então, uma sinalização mais aproveitada. Então, fica uma grande dúvida, 20, 40 gramas, qual o momento? Pois bem, esse artigo aqui, ele já fez uma situação um pouquinho diferente. A metodologia desse trabalho já é um pouco diferente. O que eles fizeram nesse grupo de autores aqui? Eles quiseram analisar a diferença entre 20 e 40 gramas, estão doses fixas de 20 e 40 gramas, com um período de 5 horas após o exercício. Então, veja, pessoal, o treinamento acabou, começa a sinalização proteica. Porque o exercício, ele é catabólico, o exercício é inflamatório. Então, nós temos depois toda a reparação fisiológica que acontece, psicológica, neurológica, mecânica, para que você consiga supercompensar e assim você ter os seus objetivos alcançados. Princípio de sobrecarga, continuidade e princípio de adaptação, que está vinculado com a supercompensação. Esse artigo aqui fez o seguinte, foram selecionados 30 homens jovens e treinados por pelo menos 6 meses. Então, tinha uma experiência relativamente tranquila do exercício, 6 meses. E o protocolo foi o seguinte, 20 ou 40 gramas de whey protein. Só que nesse caso, pessoal, eles fizeram uma sacada muito interessante. No artigo anterior, o estudo se limitou a trabalhar com uma população entre 70 e 80 quilogramas de peso corporal. Então, será que tem diferença para pessoas mais pesadas? Será que tem diferença para pessoas mais leves? Então, é exatamente isso que esse estudo tentou abordar. O que eles fizeram, então? Eles dividiram em quatro grupos. Primeiramente, eles fizeram o seguinte, pegaram homens que tinham até 65 quilogramas de massa magra, ou seja, tudo que não é gordura, então aí tem osso, tem resíduos, etc. E fizeram, então, essa divisão com a dosagem. Um grupo tomou 20 gramas de proteína pós-treino e o outro grupo 40 gramas de proteína. Esses homens pesavam em torno de 76, 78 quilogramas e tinham até, no máximo, 65 quilogramas de massa magra. Fizeram isso também com homens que pesavam mais de 70 quilogramas de massa magra. Então, eles selecionaram esse grupo e fizeram uma subdivisão. Um grupo, 20 gramas, e o outro grupo, 40 gramas. Esses homens pesavam aí, na média, 98 quilogramas. Então, eram homens bem mais pesados, falando de peso corporal. Ok? Então, entenderam a sacada que eles quiseram aí fazer nesse artigo? E, igualmente, ao anterior, houve o controle da dieta e sem o exercício por 48 horas, para evitar quaisquer viés de pesquisa por essas duas variáveis. Beleza? Aqui está o desenho do trabalho, olha só. Esse trabalho aqui também tem um desenho bem interessante. Bom, antes do exercício foram feitas todas as instruções para o exercício. Fez o exercício físico, primeira biópsia, a segunda biópsia 3 horas e a terceira biópsia 5 horas pós-treino, para fazer o cálculo da síntese proteica. E fizeram análises de sangue, aí em 15 minutos até 1 hora, depois 1 hora e meia, 2 horas, 3 horas, 4 horas, 5 horas. Só que percebe que o exercício físico já foi mais interessante, olha só. 3 séries de 10 repetições a 75% da capacidade máxima de levantar peso, de 1 RM no caso, supino, puxador, flexão, leg e extensão. Todos esses exercícios foram feitos unilateral. Então, um período de 5 horas acompanhados aí após o treinamento. Então, agora, nós temos aí um artigo conduzido com um pouquinho mais de especificidade no que se refere ao exercício físico e à composição corporal dos indivíduos. Eles levantaram a hipótese. Será que o peso do indivíduo interfere na quantidade de proteína que ele tem que consumir? É isso que eles queriam responder com esse trabalho. Olha só a resposta do trabalho. Em relação à síntese proteica, o grupo que tomou 40 gramas se beneficiou ao grupo de 20. Mas qual o grupo? Os grupos que tomaram 40 gramas, independentemente do peso. Independentemente do peso corporal, o grupo que ingeriu 40 gramas foi superior a 20 gramas. E essa tabelinha aqui, para mim, é sensacional essa tabela aqui. Percebe o seguinte, eles fizeram a divisão pelo tempo, pós-treino até 3 horas depois do treino e de 3 a 5 horas, que foi o período do trabalho. Percebe que tem um asterisco aqui? Esse asterisco significa que foi diferente do grupo 20 gramas no respectivo período. Então, 40 gramas se beneficiou, não só no total, na soma toda, mas também nos períodos. E eu trouxe informações para você do artigo, que eu simplesmente traduzi e coloquei aqui. Olha só. Em média, a síntese proteica foi 20% maior nos grupos 40 gramas. E ainda, quanto maior a quantidade de músculo envolvido durante o exercício, então, se eu tenho um volume de treinamento adequado, maior vai ser a demanda por aminoácidos, que devem ser fornecidos por fontes exógenas. Então, olha só. O exercício físico influencia na quantidade de proteína ser ingerida. Tá certo? Influencia. E você pode se perguntar o seguinte. Olha só. Maior a demanda por aminoácidos que devem ser fornecidos por fontes exógenas. Bom, mas aí nós temos o alimento e o suplemento. Pois bem. Deixa mais para frente, que eu já vou falar do alimento em relação a isso. Ok? Fato é que a necessidade de aminoácidos precisa ser maior. Olha só. Esse artigo aqui também fez uma jogada bem interessante. Eles fizeram, então, uma periodização de treinamento, porque até então os artigos anteriores mostraram exercícios agudos, pessoal. Foi apenas uma sessão de treino. Ok? Esse artigo fez algo muito interessante do ponto de vista metodológico em termos de nutrição esportiva. O que eles fizeram, então? Eles avaliaram os efeitos do que eles chamaram aqui de graded weight. Ou seja, o aumento gradativo das dosagens de weight semana a semana, enquanto que, ao mesmo tempo, o treinamento também aumenta de volume. Isso é fantástico. Então, a ingestão de proteína foi comparada com doses fixas e doses com aumento semanal, sobre a composição corporal em treinamento físico periodizado. Como é que foi, então, a metodologia do estudo? Olha só. 31 homens jovens e treinados por pelo menos um ano. Percebam, de novo, homens, adultos jovens e experientes com exercício físico. Ainda foram divididos em três grupos. Então, acompanhe agora só a divisão do grupo que está de sante. Um grupo era o grupo malto. Um grupo que ingeriu carboidrato depois do treinamento. Eu já vou falar sobre o carboidrato também. O grupo 2 foi o grupo que ingeriu whey protein fixo. 20 gramas. A mesma dose de whey protein sempre, durante o protocolo todo. E o grupo 3, eles chamaram de graded, whey protein. Whey protein gradativo, digamos assim. Vamos falar dessa forma que fica bem interessante a gente entender. Esse grupo começou com uma dose de 25 gramas e terminou o protocolo com 150 gramas. Uma paulada de whey protein aí. O período do estudo foi de seis semanas. Então, já existe aí um caráter subagudo de exercício. E ainda o treinamento foi periodizado. Isso foi muito interessante. Então, olha só. A suplementação está aqui. Retirada do artigo e colocada aqui. Como que funcionou? Percebam aqui, olha só. Semana 1. O grupo malto, 30 gramas. E foi assim até a sexta semana, com a mesma dosagem pós-treino. O grupo whey protein, 25 gramas pós-treino padrão até a sexta semana. O grupo graded, olha só. Primeira semana, 25. Segunda semana, 50. Terceira, 75. Quarta semana, 100 gramas. Quinta semana, 125 gramas. E na última semana, 150 gramas. Percebem que eles aumentaram 25 em 25 gramas semana a semana. Ok? Eles tomavam essas doses de whey protein pós-treino, segunda, quarta e sexta. E nos outros dias, era entre as refeições. E ainda, é importante falar que na semana 5 e na semana 6, para o grupo graded, eles tomavam duas vezes ao dia, nos dias de não treino. Só para melhor administrar isso. O treinamento é importante estar aqui também, tá pessoal? Porque o artigo investigou o treino e o whey protein. Olha só. Na primeira semana, foram feitas quatro séries na segunda-feira, duas séries na quarta-feira e quatro séries na sexta-feira. Percebem aqui? E à medida que as semanas foram aumentando, passando o tempo, as séries do exercício a serem realizadas também foram aumentando. Ou seja, o volume do treinamento aumentou. Quando a gente mexe em séries, pessoal, séries e repetições, é volume de treino. Que lagem do exercício, o peso que você vai fazer em um determinado exercício, é intensidade. Então, o que eles tentaram entender aí, ou encontrar uma resposta? Será que conforme eu aumento o volume de treino, eu necessito de um aumento de proteína? Então, olha só a importância desse trabalho. Foi fantástico. Na primeira semana, eles fizeram dez séries por exercício. Na segunda semana, já foram quinze. Na terceira semana, já foram vinte. Na quarta semana, foram vinte e quatro séries. Na quinta semana, foram vinte e oito. E na sexta, foram trinta e duas séries por exercício. Segunda, quarta e sexta. O treinamento foi feito a sessenta por cento da capacidade máxima de levantar peso. Então, intensidade moderada. E os exercícios foram agachamento, supino, puxador, desenvolvimento com barra e o estife. Então, exercícios aí, bem bons, importantes para o corpo todo. Beleza? Bom, vamos lá então. Olha só. As principais respostas do artigo científico. Separei para vocês aqui. Beleza? Vamos analisar. Olha só que legal. Massa magra aqui, tá pessoal? Aqui é a massa magra. Tudo que não é gordura. Aqui nós temos o grupo malto. Aqui no centro, o grupo que tomou vinte e cinco gramas padrão. E aqui o gradativo. Aquele que foi aumentando de vinte e cinco em vinte e cinco até chegar a cento e cinquenta. Antes do exercício, mide três semanas e poste no final seis semanas. Vamos lá. Interpretar isso aqui. Certo? Entre os grupos não houve diferença. Não teve nenhum grupo que se beneficiou com a utilização de determinados protocolos. Então, o que significa? Se você tivesse ingerido qualquer um dos três protocolos, os resultados seriam os mesmos em relação à massa magra. Mas eu chamo atenção para esses pontos que estão aqui embaixo. Acompanha comigo aqui. O grupo malto teve um aumento de peso significativo nas primeiras três semanas. Depois estagnou. Um aumento de massa corporal. Um aumento de massa magra, perdão. Então, o grupo Whey começou a ter aumento de massa magra na terceira semana para a sexta semana. E o grupo graded, ele, nos períodos de zero a três e de três a seis, já teve aumento da massa magra. Então, esse grupo já experimentou um aumento mais rápido e prolongado quando comparado aos outros grupos. Bom, agora vamos olhar para essa imagem aqui em cima. Essa imagem aqui é bem interessante. Vocês vão ver umas coisas bem bacanas aqui. Olha só. Aqui é a média de peso que foi ganho de massa magra entre os pontos três semanas e seis semanas. Vamos olhar aqui só para os seis semanas, para o final do protocolo. O grupo malto ganhou 2,35 kg de massa magra pós-treme. O grupo Whey, 1,22 kg. Provavelmente, em virtude do exercício desse aumentado gasto calórico, ele não elevou muito a massa magra. O grupo graded foi quase 3 kg. Entretanto, não teve diferença entre eles. Aí eu falo o seguinte para vocês, tá, pessoal? Carboidrato também sinaliza proteína. Carboidrato também ajuda na construção muscular, pessoal. Cuidado com dietas restritivas. As dietas com baixa de carboidrato, elas são, na verdade, situações específicas que os profissionais de saúde utilizam para situações específicas. Uma doença grave ou um atleta que está em um período de restrição, mas não é um estilo de vida. Com bastante cuidado, recentemente saiu uma revisão sistemática com meta-análise que mostrou que as dietas com baixa ingestão de carboidrato podem trazer malefícios à saúde. Sempre uma dieta equilibrada deve ser a prioridade. Então você precisa dos profissionais da saúde para adequar isso para você. Ok? Bom, o fato de não ter tido nenhuma diferença entre os grupos impede os autores, segundo eles próprios no artigo, de dizer que o aumento de ingestão de proteína semana a semana, conforme o exercício se eleva, é benéfico comparado ao malto, comparado ao grupo de carboidrato. Olha só, né? Então a gente precisa saber analisar o artigo com muita calma, saber trazer a informação que você quer. Aumento de massa magra no período de três semanas, se você aumentar 25, 50, 75 gramas, você consegue uma maior expressão de aumento de massa magra, segundo o estudo. Olha só, aqui está o peso gordo, peso gordinho, massa gorda, peso de gordura, certo? Grupo malto, de novo, está aqui na esquerda, ok? Nada de diferença. Então nem vamos olhar para ele, nada de diferença. O grupo whey e o grupo graded, ambos tiveram perda de gordura. Os dois grupos tiveram perda de gordura, tá certo? Agora, aqui, olha só, de novo, para essa parte de baixo. O grupo que tomou o whey 25 gramas padrão só foi experimentar, estatisticamente falando, perda de peso gordo na terceira semana até a sexta semana. O grupo graded já na terceira semana teve redução significativa de peso de gordura, beleza? E de 3 a 6 também, só que não houve diferença entre os dois. Vamos olhar aqui agora de novo o delta, os scores de peso absoluto. Olha só, o grupo de carboidrato, malto, até teve um momentozinho de peso aí, mas nada muito gritante. O grupo whey 25 gramas teve uma redução aí de 650 gramas de gordura, pessoal, de gordura. E o grupo graded, em média, 1 kg de gordura, de gordura em 6 semanas, que é um período bem interessante. Então, pessoal, aonde que está dizendo, onde é que está escrito que o whey engorda? Inclusive, daqui a pouco vai passar aqui de novo, aqui em cima, porque eu já fiz vídeos, análises de artigos sobre o whey protein. O whey protein com creatina. E eu fiz um vídeo sobre o whey protein e benefícios para a saúde. E o artigo que eu analisei foi o whey protein em sobrepeso e obeso. Pessoas que estavam acima do seu peso, mostrando resultados de redução de gordura corporal, tanto no percentual como no peso absoluto. E ainda, melhorando parâmetros cardiovasculares, como por exemplo, redução da pressão arterial, que é fantástico. Por que isso acontece? Os aminoácidos contidos no whey protein, alguns deles, por exemplo, alanina, prolina, participam da síntese indireta de óxido nítrico, que é um gás que a gente produz, que faz vasodilatação arterial. Isso promove, então, que o calibre da artéria seja aumentado e o fluxo sanguíneo passa melhor. Isso é maravilhoso. Então, o whey protein é uma estratégia bem interessante, viável, acessível, para que você consiga realmente ter um real objetivo a ser alcançado. Bom, pessoal, para a gente finalizar, então, essa aula, eu trouxe as aplicações práticas. Por que é importante falar de aplicações práticas? Se você olhar artigo científico, principalmente os artigos que são bem conduzidos, publicados em revistas fortes, as aplicações práticas são muito importantes. Por quê? Porque eu preciso ter essa informação científica e trazer para a minha realidade. Para a realidade. Então, sai da ciência e coloca na prática. Em nenhum momento estou falando que as duas não andam juntas. Elas andam juntas. E por andar juntas, é que as aplicações práticas precisam ser mostradas. Beleza. Vamos começar pela que eu acho mais interessante. O whey protein, qual é a vantagem, qual é a aplicação prática dele? Por exemplo, a sua ingestão, ela promove uma facilidade de administração, entrega precisa e velocidade de absorção. Quando você tem a utilização de um suplemento alimentar, um whey protein, por exemplo, você consegue administrá-lo mais facilmente. Raciocina comigo, é mais fácil levar uma shakeira contendo um pó de 20 gramas ou uma marmita contendo uma refeição com garfo, com faca? Como que você vai conseguir entregar esses nutrientes? O whey protein, no produto, nas informações, está descrita, tecnicamente, todo o laudo bonitinho de tudo que contém naquele whey protein. Então, você sabe o que você está ingerindo. Velocidade de absorção. Nós vimos que pós-treino existe uma cascata, uma liberação de vias específicas, mostrei para vocês nos artigos, que precisam ser utilizadas, precisam ser potencializadas, aproveitadas. E a utilização do whey protein faz com que essa velocidade aumente. É como se você colocasse um turbo num carro. Ok? Ainda, falando de facilidade de administração, pessoal, não são todas as pessoas no mundo que nós vivemos hoje que conseguem sentar depois do seu treino numa mesa para fazer a sua refeição. Muitas pessoas têm que ir trabalhar, fazer outros compromissos, etc. Então, para não deixar essa pessoa sem comer, o profissional de saúde, o nutricionista, o médico, ele entra com uma estratégia de suplementação. Muito mais fácil, inclusive, para que ele se sinta bem psicologicamente fazendo. Isso é facilidade de administração. Outra coisa importante da utilização do suplemento alimentar, anorexia pós-treino. É cada vez mais evidente que existe uma falta de fome depois do exercício físico. Se você fizer um exercício físico em intensidade interessante, em volume interessante, provavelmente, não são todas as pessoas, óbvio, né? Provavelmente, você vai ter aversão à comida. Então, pense o seguinte, um indivíduo que tem 70, 80 quilogramas, que não é difícil de encontrar hoje. Além de ter dificuldade de administração da sua refeição pós-treino. Senta para comer 200, 300 gramas de peito de frango, para comer 500, 600 gramas de carboidrato. Senta para comer depois. Não vai, cara. Não vai. Por isso que o nutricionista, ele faz muito bem isso. Ele entra com uma estratégia de suplementação, e depois ele entra com um alimento para te nutrir adequadamente, para que você consiga construir a sua massa. Porque o whey protein, galera, ele é um sinalizador, e não um alimento. Nada substitui o alimento. Mas o suplemento somado ao alimento, maior síntese de proteína. Então, se você tem anorexia pós-treino, o suplemento é uma boa estratégia. Excelente estratégia. Porque você, além de ter uma absorção mais rápida, você, pelo menos nesses primeiros momentos, nessas primeiras horas, uma hora, principalmente, você consegue se recuperar e, consequentemente, fazer a sua refeição. Ok? Ainda, prática de exercício físico e de whey protein é que promove o aumento da síntese proteica. Da mesma forma que não tem nenhuma vantagem em suplementar com whey protein e você não comer corretamente, assim como também se você comer corretamente e não fazer o exercício físico, você também não tem sinalização de proteína. Isso é simples, galera. Então, assim, não é questão de ser a favor ou ser contra algo aqui. Não é isso. O whey protein, assim como qualquer outro suplemento, está aí, está na ciência, investigado há décadas. Enfim, então, tem todo o seu amparo científico. Então, não é uma coisa... Ninguém falou que é necessário tomar whey protein. Nunca ninguém disse que é necessário tomar whey protein. Ele é uma ferramenta que é para ser utilizada em casos que realmente são precisos. Pensa num atleta, galera. Nos primeiros dias você até consegue fazer refeição. Mas pensa num atleta que tem uma alta ingestão calórica. Se você não entrar com estratégia de suplementação, ele não consegue comer. Ele começa a ter aversão à comida. Ele começa a ter aversão à comida. A gente costuma dizer o seguinte, treinar é legal, treinar é bom, prazeroso. Comer que é difícil. Fazer as refeições é que é complicado. Então, o whey protein acaba entrando com uma estratégia para somar a alimentação. Se você não tem um estímulo adequado de exercício, se você não treina corretamente pela intensidade ou pelo volume, meu amigo, não adianta você também utilizar uma excelente refeição. Não vai adiantar. Principalmente se você pensa em fins de qualidade muscular. O exercício físico e a alimentação e a suplementação é que vai sim ter um aproveitamento melhor dessa situação. Quando a gente fala que o whey protein é um sinalizador, galera, é o seguinte, olha só, eu costumo dar sempre o exemplo, a brincadeirinha, né? Eu peço pra você o seguinte, por favor, você traz pra mim um café preto pequeno agora? Quero agora, um café preto pequeno? Você vai na padaria, volta e me traz agora um café preto médio. Adiantou? Não. Me traz um café preto pequeno agora, por favor? Você vai lá na padaria e me traz um café preto pequeno daqui a 50 minutos. Adiantou? Não. Ou seja, o whey protein, ele é algo que precisa ser dado em doses certas, na hora certa. Analisado caso a caso e programa de exercício a programa de exercício, galera. Então, o whey protein, assim como a grande maioria dos suplementos, eles entram como estratégias de sinalização e potencialidade da sua dieta. E ainda, o aproveitamento do exercício físico. Certo? Bom, eu espero que vocês tenham gostado dessa análise profunda dos artigos científicos de uma maneira bem fácil, bem didática, simples de entender. Eu agradeço demais a atenção de todos vocês, foi muito prazeroso compartilhar essas informações e espero também que, caso vocês tenham gostado, obviamente, compartilhe esse vídeo. Isso ajuda muito a divulgar essas informações, que são fundamentais para a nossa área crescer. Assinem o canal, isso é importante para o projeto sempre continuar prosperando, trazendo novos vídeos, deixe seus comentários, suas dúvidas, seus apontamentos, sugestões para novos vídeos para que eu possa trazer para vocês. Deixo aqui meu Instagram para vocês seguirem lá, eu coloco diversas divulgações dos outros ambientes de trabalho que eu tenho. E eu espero, então, contar com vocês no próximo vídeo. Muito obrigado mais uma vez, um abraço e até a próxima.